Ei, eu sou a Ismael e sejam muito bem-vindas a mais um vídeo. Hoje a gente vai analisar um vídeo icônico, um vídeo que, assim, arrupou. Foi esse dia que ela teve dois infartos, né? Pra quem não conhece Bianca Bucandrade, boca vermelha, rosto, sei lá, não sei a cor da boca dela. Ela lançava, há quatro anos atrás, um vídeo muito lembrado, ano passado ele viralizou muito esse vídeo, que é o Make Drag vs Make Natural. Só que o que chama atenção nesse vídeo, de fato, é o fato da Make Drag e a Make Natural serem literalmente iguais. A única coisa que muda é o tom do batom, a sobrancelha tá um pouquinho mais clara que a outra. Então a gente vai ver hoje os ensinamentos que a Boca Rosa tem pra trazer pra gente, que não sabe o que a gente tá fazendo, né? A gente que é drag, a gente não sabe. Eu mesma. Eu sou burra. Você também está aqui nesse canal. Mentira, vamos ver, né? Vamos ver o que ela vai trazer pra gente de ensinamento. E, ó, contém promoção paga. Olha aqui, ó. Então alguma empresa olhou esse vídeo e falou assim, eu quero botar aí meu produto aí, viu? Nessa make de dragão. Deve ser isso aí, né? Aí ela foi e patrocinou o vídeo. Deve ter pagado uns 30 mil reais. Toses. Tudo bem? Não, Boca Rosa. Não tô. Mas a sua qualidade era boa, mesmo nessa época, né? Tá, nega. Vim aqui gravar um vídeo pra vocês que eu tenho certeza que vocês já estavam esperando. Umas duas pessoas, assim, drag mesmo. Há quatro anos atrás a gente era chutada na rua. Desde quando eu assumi que, do nada, resolvi gostar de make mais natural. Tipo, sem usar nem base. No dia que eu postei essa foto aqui, ó, foi acho que um dia depois que eu fiz a minha primeira tatuagem. Todo mundo falou, meu Deus, Bia, você tá usando make leve, ensina pra gente. Tá. Pediu mesmo, Boca Rosa? Pediu. Porque a gente mente. A gente que é influenciadora, a gente mente. Pediu mesmo, Boca Rosa? Tem certeza que pediu? Eu acho que não, tá? Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Porque, tipo assim, ah, tá, make leve. É só fazer a make e não botar muita coisa. Pronto, acabou, fez a make leve. Ó, mas por mais que eu te ache mentirosa nessa hora, Boca Rosa, eu não vou te xingar de mentirosa não, tá? Até porque meu cabelo tá muito duro na cola. Pra gente, eu falei, gente, é make nada, é sem make, mas tem uns truquinhos. Na semana seguinte, eu tava com saudade de usar uma make mais carregada, que é esse lado aqui. Inclusive, é por isso que eu estou meio estranha. E aí perguntei, e aí, gente, o que vocês preferem? Make mais leve ou make drag? Make drag. Não é não, tá? Não é não. Vamos ter um pouco mais de empatia? A bicha não tem nem sobrancelha, nem vida, nem nada. Mas quem é drag é a Boca Rosa. Todo mundo pediu pra ensinar o que eu faço nessa make mais leve que não tem na make drag. Enfim. E ao mesmo tempo, casou com uma ideia que é o seguinte. A Biong entrou em contato comigo, tem um tempinho. A pública eu vou pular, viu? Pagaram você, mas não me pagaram não, viu, Boca Rosa? Vamos ver a make natural dela. Vamos dar uma analisada. O que ela faz, né? Que é tão diferente da make natural. E é uma make muito, muito fácil de fazer, mas que eu tô apaixonada. Porque por mais que eu não tenha quase nada de maquiagem, quando eu falo nada, gente, é tipo nem base. Ao mesmo tempo, a gente tem uns truques. Que eu vou te ensinar que vai te deixar gata, mesmo sem usar maquiagem na pele pesada, sabe? Pois não vai usar na pele, vai usar na bunda. E pra essa primeira versão de make, eles indicam você lavar o rosto. Ai, não, é maquiagem, Boca Rosa. Isso não é limpar, cara. Tem que fazer uma publi, né? Ó, preparou a pele. Vai mostrar pra gente a diferença de uma pele drag, de uma pele natural, viu? Caso você não saiba, tem uma diferença. A gente tá vendo isso? A gente dá pra ver na câmera isso? Agora, sem brincadeira, gente. Olha a minha pele desse lado, cheia de furinho. E olha desse aqui. Como ele vira um plastiquinho na pele. O cara ficou bom mesmo. O 4K. Ficou bom, viu? Gente, ó, esse levanta muito mal. E esse lado tem mais poros do que nesse. Ah, então ela foi truqueira. Mas, gente, uma coisa que eu tenho pra perguntar pra vocês. Quem começa um tutorial de make com máscara de cílios? Me fala. Aqui tá tudo borrocado de máscara de cílios, Boca Rosa. Pelo amor de Deus. Tem muitos furos aqui no meio e não tem mais nada. Olha isso. Gente, até a textura da pele muda. Olha isso. Vamos ver o que ela vai passar no olho pra tirar a olheira. Posso aplicar algum produto por cima? Ele só não pode ser molhado. Se eu pego um produto cremoso, firme desse jeito, que tem um toque seco, e venho com um pincel leve, eu tenho uma textura sequinha. Quase que como pó. Só que com uma cobertura maior. Peguei esse duozinho. Mas não era pra ser sem make? A make não usa make? Mas vai ter uma cobertura maior se não é pra ter cobertura? Porque a make é leve. Não entendi. De corretivo da make. E vou aplicar dando leves batidinhas só na minha olheira e bem de leve. Deixando bem sequinho. Você tá dando nem agonia, ela tá ficando assim. Deixando a ponta do pincel sequinha, sabe? E pronto, gente. Acho que já até apliquei o suficiente. Vou tirar o restante de produto aqui na esponjinha. Ó. E varri bem de levinho. E sempre com batidinhas assim, ó. E aí, a mesma coisa eu vou fazer nas outras áreas que tem um pouquinho de acne e eu quero disfarçar. Como aqui, por exemplo. Ó, tem restinho de acne? Não. Ela passou um corretivo muito mais claro que o tom da pele dela. Tá dando pra ver que tem corretivo ali. Se você quer um corretivo que não dê pra parecer que você tá com maquiagem, coloca um tom do seu tom exato, tá? Não inventa de iluminar. Se iluminar, vai ficar artificial. Eu falo que eu faço make masculino às vezes. Então, vai ficar artificial. Não adianta. Aí eu vou pular essa make natural. Tô com preguiça. Tô com preguiça. Muito preguiça. Vamos lá. A gente agora vai ver se a make drag dela é realmente uma make drag. Primeiramente, se eu fosse ela, eu começaria com... Primeiro, colar na sobrancelha. Esconder na sobrancelha. Ou começo, o final é dando a sobrancelha. Ou raspando, tá? Porque a gente quer drag. A gente gosta de fazer uma sobrancelha mais expressiva. Por mais que a da Bianca Andrade já sejam as andorinhas, né? Se você junta e inverte, parece que ela tá voando no céu direto pro horizonte. Mas... Eu faria isso. Depois eu passaria um pouco de vermelho debaixo da sobrancelha pra neutralizar o verde dos pelos. Acho que é isso. Eu faria isso. Vamos ver o que que ela vai fazer, né? E depois passaria a base. Bom, vou usar agora uma misturinha, que é essa base aqui da Estilalda. A gente tá até tampadinha por conta do... É de casa. E vou misturar um pouquinho com essa... O quê? Essa aqui que é muito leve, da Dior, que eu ganhei da Dior. Mas não é drag. Aí eu vou fazer uma misturinha com as duas e vou aplicar com a esponjinha. E aplico também dando empurradinhas assim, ó. Tá vendo? E aplico também dando empurradinhas. Vou firmando a base na pele. Agora eu vou passar corretivo. Também vou usar esse aqui da minha amiga Bruna Tavares, que é um senhor corretivo. Esse aqui é o número 10. Ai, gente, as embalagens da Bruna Tavares eram tão ruinzinhas. Hoje em dia é tudo as embalagens da Bruna Tavares é perfeita. Nossa, mas antes era essa embalagem triste. Mas pra época também, né? Abaixo dos meus olhos, fazendo aquele triângulozinho. E por cima! Nossa, hoje em dia ninguém mais usa esse triângulo assim. Por exemplo, o que que eu faço? O meu corretivo, ele não sai daqui, ó. Nossa, eu tô meio estranho, eu tô na minha pele. Mas, ó, meu corretivo eu passo aqui, aqui, aqui. Muito no nariz. Passa bastante corretivo no nariz pra iluminar bastante o nariz. E aqui. Acabou. Entendeu? Acabou, 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 acabou. Acabou, e no queixinho também, pra não ficar com o queixão muito grande. Eu não faço esse triângulo assim. E quem faz, acaba dando uma caída no rosto. A ideia da gente é só levantar, ficar mais... Bem parecendo se você tá meio que uns de plástico, né, cara? Você vai aplicar um pouquinho desse daqui, ó. Que foi o primeiro que a gente usou. E aí, aqui abaixo, eu aplico um pouquinho desse. Só pra ele não ficar tão claro. E aí, depois eu venho com o dedo. Vocês sabem que eu amo esfumar com o dedo, gente. Agora eu vou aplicar um pozinho aqui com a esponjinha. Eu vou passar um pozinho... Ai, eu mesmo da Paula. Eu vou usar um pozinho. É antigo, né? Porque hoje em dia ninguém mais passa corretivo com pincel. Passa? Eu acho antiguíssimo passar corretivo com pincel. O produto também, ó. Eu pego e tiro excesso do pó. E agora eu vou fazer o contorno. Mas agora, gente, eu faço contorno tão levinho. Eu não faço mais aquelas coisas todas. Que vocês falavam assim, ah, exagerado. Eu falava assim, ai, não sei aonde que é exagerado. E aí hoje eu falo, caraca, vou achar de lado, não. E amanhã eu posso achar que não é de novo. Enfim, a gente vai variando. E por tanto, a gente vai ser feliz. E sabe o que eu tô gostando também? O mesmo pincel de iluminar, eu aplico contorno. Por quê? O contorno não fica tão cinza. Experimenta que vocês vão entender. Você passa contorno com o pincel de iluminador o quê? O quê? Mas, ó. Pra uma pele drag minha, drag smale, que usa a base mais leve que existe na cara. Porque eu odeio uma base muito grossa. Porque minha marca tudo fica horrível. Tá bom. Entendeu? Tá uma make drag smale. Não uma make drag Sasha Velour. Né? Sasha Zimmer. Mas da Vantera. Não tá assim, né? Porque as bichas, elas fazem o contorno com o tijolo. Pega um pedaço de carvão, passa bem aqui pra dar uma acentuada. Então, assim. Tá uma make drag. Não consigo levar assim. Não consegue, né? Ó, aí aqui na testa também, bem pouquinho. E aí, ao invés de eu marcar aqui com o contorno, eu vou vir marcando com o clarinho, ó. E aí o contraste faz com que esse pareça ser mais escuro, sem você pesar a mão. Pior que eu faço isso. Porém, eu não ilumino aqui. Aqui não. Eu ilumino aqui. Essa linha. Por quê? Se não, fica parecendo que sua cara tá clara demais. Tá branca demais. Se você passar iluminador nessa parte daqui, ó. Põe mais claro nessa parte aqui toda. Então, a única parte que vai ficar com realmente o tom da sua pele é o seu queixo. Às vezes nem o seu queixo. Porque você contorna o seu queixo. Então, não vai parecer que você está realmente do seu tom. Então, eu venho e ilumino só aqui, ó. Só debaixo do contorno. E essa dica é uma dica muito boa mesmo. Você não precisa pesar muito no contorno pra ele acentuar, sabe? Pra ele fazer esse movimento bonito, assim, inclusive, sabe? Nossa! Eu ia xingar a boca rosa, acabou que tô gostando das dicas. Ele entrega o efeito sem você exagerar. Viram? Agora eu vou vir com o blush. E aí eu pego bem pouquinho dele. Gente, os dois lados tá igual. A única coisa que muda é que ela limpou a boca desse lado aqui. Tá igual. Os poros aqui tá mais abertos. Inclusive, não era aqui que tinha fechado os pautos, tudo parecia que tinha rebocado o asfalto. A boca é assim, cara de vilão, né? Ela fica... Sobre assim, monarquia dona, assim, né? Nele, ó. E aplico no centro da bochecha. E eu gosto que ele tem iluminado nele. Olha que lindo que fica, gente. Aí sua pele já fica com esse efeito bonito, esse glow. Agora eu vou passar um pouquinho... Bem pouquinho também de iluminador. Vou com o mesmo pincel, gente. Eu vou nessa loucura da vida. Não tem frescura. Ela é louca, gente. Ela é louquinha. Ela mesma é... Ai, ela faz... Peripécias. Ela é uma mulher extrovertidíssima. Pelo amor de Deus. Bianca Boca Rosa... Eu pato a tipo a tatá das drags, né? Que ela é drag. Ela é maior que a RuPaul. Se quiser usar o mesmo pincel, usa. Se quiser usar diferente, usa. Aí eu vou usar esse mais clarinho, porque eu quero um efeito mais claro. Até porque aqui, nessa parte dessa maquiagem, é mais claro que o resto da pele. É o contrário desse. Entenderam? Então aqui, ó... Vem com um pouquinho... Mas não importa... Capricha mais esse iluminador, viu, Boca Rosa? Mas eu tô gostando desse iluminador que eu tô usando. Porque, ó... Você não vê que eu tô iluminada no escuro. Só quando baixa a luz. Eu tenho gostado. É importante que a pele inteira tem um vício, tá vendo? Não é só nessa linha. E agora o que eu sempre faço na minha make de drag em evento, que você sempre vê no Instagram, antes de passar a sombra, eu... O que eu faço sempre na minha make de drag, quando eu vou pra Blue Space e performar, né, que ela é uma drag mesmo, né, gente? É a Pabllo moderna. Na verdade, ela tá usando mais make do que a Pabllo. Então, assim, a gente não sabe onde que fica a linha tênue entre as drags. Com o delineado. Agora eu vou passar máscara de cílios. Ó, eu já tava com um pouquinho. O cílio dessa grossura lá, eu tô com só um pouquinho de máscara. Mas uma coisa, gente, que eu vou fazer uma crítica agora. É pra que tem sobrancelha muito pra baixo? Porque, assim, vamos dar uma depiladinha pra deixar a sobrancelha um pouco mais reta. Por quê? Vou falar por que que eu tô criticando vocês. Porque, às vezes, quando você faz o delineado gatinho, e puxa, parece que é uma pinça. Parece que o final da sobrancelha, o começo do delineado gatinho, né, o final do delineado gatinho, é uma pinça que vai pegar o seu pintinho. Ó o pintinho! Fica muito próximo. Mas com a sobrancelha um pouquinho mais reta, um pouquinho mais, sabe, mais arqueada, você consegue mais um... fazer um delineador mais legal. Eu não sei se combina tanto a sobrancelha que é tão assim, e que você faz o delineado diretamente pra sobrancelha. É parecendo realmente que... E que ó, virou aqui, né? Diferença, gente, que vai ficar grosso, cílio! E agora eu vou vir com o meu cílio. Esse aqui eu já usei 398 milhões de vezes. Que é da loja da Joyce, que eu amo, sou fascinada. A Joyce, você sabe. Agora eu vou vir com o pincelzinho de esfumar, e vou fazer o côncavo depois. Olha que engraçado. Pois é, você precisa experimentar pra ver se você gosta. Agora eu vou pegar um pouquinho de base, e vou aplicar aqui em volta da minha sobrancelha, só pra deixar mais... Olha, ela delimitando, quem diria? Limpinha, sabe? Eu amo esse efeito na sobrancelha, gente. Não vivo sem, não adianta. E aqui, gente, eu usei muito mais produto do que desse lado, tá? Por exemplo, agora eu piquei o corretivo, ele ficou molhadinho. Por quê? Porque eu piquei muito produto nessa área. Por quê? Porque eu sou drag, né? A gente que é drag, a gente delimita a sobrancelha, tá? Você que não é drag, você não vai saber. Mas eu que sou drag, que eu sou a boca rosa, eu entendo de maquiagem drag. A hora que eu fiz aqui da olheira, eu peguei pouquíssimo produto. Por isso que ele deu esse efeito seco. Às vezes o que eu faço é até pegar uma sombrinha um pouquinho mais escura, e dar esse efeito de olhinho Adele, que eu amo. Vou mostrar. É assim, é no cantinho. O bom é a gente reparar que ela contornou o nariz só até o meio. O carro do sorvete, que tem de fruta e de leite, delicioso. Tinha um só do delineado, tá vendo? Eu coloco só um pouquinho, volto com a outra cor por cima e esfuma. Aí dá esse olhinho mais, sabe, esse efeito mais... Esse efeito drag. Apenas drag, você sabe, pra fazer isso. Tá, ó aqui, ó. Eu fiz o efeito da boca rosa, fez o que não perceberam. Agora eu vim aqui com o delineador da Ricoste, cadê, bem baratinho. Por cima. E acabou. Pior que isso é uma coisa boa de fazer, né? É que às vezes o meu cílio é tão grande, que eu não sei se precisa passar, sabe, um delineador por cima. Até porque eu também sou linda. Ai, quem que vai reparar um detalhe no cílio dela? Ninguém, meu rosto, ele fala por si só. Um batom. Que é o mesmo que eu usei aqui, que ele dá quanto tem um grama. Quando eu uso essa make mais assim, mais pesada, eu gosto de uma boquinha marcada, uma sobrancelha marcada, um molho marcada. Bom, minha galera, é isso. É isso. Eu diria que acabou a carreira de Gloria Groove, acabou a carreira de Penélope Jim, Ícaro Kadosh. Várias drags aí, lendárias, que morreram, né? A partir desse vídeo aqui, tiveram infarto fulminante, faleceram. Tô indo pra boca do caixão. Mas assim, Boca Rosa... Porta... Deixa eu ver quem é que eu sou um boqueira. Pera aí. Ah, eu fiz bem. Mas assim, Boca Rosa, não é make drag. Para de falar que é make drag. Para! Para! Só para. Para, em nome de Jesus. Eu não vou ficar falando... Ah, tá isso, tá aquilo. Para! Se você não for realmente fazer uma make inspirada numa drag, ou fazer uma make, sabe? Drag! Drag, sabe? Drag! Se não for fazer, não precisa colocar. É assim, make mais pesada, alguma coisa assim do tipo, que não tem necessidade. Porque assim, a gente já sofre demais, sabe? Principalmente no Brasil, com essa tendência de tipo, Ai, as drag, tudo querendo virar mulher cis. Querendo tudo parecer mulher cis. Se não parecer mulher cis, acabou. Não é mais drag. Sabe? Aí você vem e posta uma coisa dessas, vai incentivar um monte de gente que acha que maquiagem drag, assim, é uma palhaçada. Mas não, é só make normal. Entendeu? Olha eu militando. Precisava militar? Não precisava. Mas eu gosto. Eu gosto de sentir que eu tenho razão. Mesmo quando eu tô falando meio mundo de merda. Se inscreve nesse canal. Dá like nesse vídeo daqui. E se não der like, você vai a merda, viu? Me dá um real no Pix, que eu quero comprar minha câmera. Ei, ei. É, babado. No Pix, aqui ó. Contato.esmail, eu, hein. Tchau.